Bom dia galera, tá cedinho aí, são 7 horas da manhã e até que enfim apareceu aí a atualização do Android Nougat pra UMIZ Só que uma coisa tá me intrigando galera, vocês estão vendo aqui, apareceu aqui, bem-vindo a instalação do Android 7.1 Nougat Aí tem uma nota, as configurações do leitor digital vão ser removidas após atualizar para o Android 7.1 Aí eu não sei galera, se vai perder a função do leitor digital ou se só vão perder, só vai sair as configurações do menu Pra algumas funções, sei lá, pra você recadastrar mais leitores eu não sei, mais dedos eu não sei o que vai acontecer Então eu coloquei pra fazer o download da atualização aqui, só que aí mais tarde eu vou dar uma olhada E só vou instalar depois disso porque eu não quero perder o leitor digital e essa versão 6 tá muito boa ainda Então eu vou fazer aqui, mais tarde eu vou continuar o vídeo depois que eu já estiver sabendo de tudo aqui Ou então eu vou instalar essa merda mesmo e aí vamos ver no que vai dar e vou mostrar pra vocês o que tem de diferente Valeu então E aí E aí